Música Grácia e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Bendecidos de Dios, estamos profetizando espírito e vida Estamos ajornando para que nosso espírito seja avivado Estamos orando para que outras pessoas recebam espírito e vida Inclusive começamos a orar esta semana Apresentando os nombres das pessoas que queramos que aceitem a Cristo Porque tem que aceitar E aceitar não é dizer, eu aceito Não, aceitar é tomar uma decisão De levantar-se, abandonar a vida equivocada E seguir os passos de Deus Então se ore pedindo a Deus que faça a obra E essa pessoa que você tem orado tanto, aceite a Cristo E por que não pedir a Deus que todo ser humano tenha Pelo menos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus Para que também podam aceitar Porque a vida eterna, meus amados, é conhecer a Deus A pessoa tem que conhecer a Deus Tem que entender o plano de salvação do Senhor Ou seja, porque quando nós conhecemos a Cristo Então estamos dentro do plano de vida eterna Que foi preparado para nós Em Cristo Jesus Em seu sacrifício na cruz O apóstolo Juan disse Esta é a vida eterna Que te conozco a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem has enviado Tenemos, meus irmãos Que conhecer a Cristo Conocer a Deus É a única seguridade De vida eterna que há Vamos orar Irmãos, hoje aqui em sacramento Venga ao serviço de la sede de la noite Traga seus ninhos Que vamos abendecer os ninhos Para que não participem desta festa Pagana, demoniaca Que é o Halloween Não permita que seus filhos Usted que é padre, madre Tio, tia, abuela Não deixe seus ninhos participar disso Porque depois vão vir Muitos maleficos Na vida desses ninhos Vamos orar Prepare o água E também os nomes para oração Grande Deus, o Deus poderoso Senhor, em tua presença Estamos em oração Clamando Al nome poderoso Del Senhor Jesus Cristo Que tem poder para sanar Transformar Hacer grandes milagros E maravilhos em aqueles que creem Aqueles que te conhecem Senhor Por isso que a palavra de Deus Ha chegado A palavra de Deus Siga alcançando Porque o Senhor Tiene um plan De que Conozcamos A ti Senhor Por meio de Jesus Cristo Porque essa é a vida eterna Que conozcamos a Deus Como o único verdadeiro E a Jesus Cristo Como o nosso Salvador Senhor Esta Essa é a única Seguridade de vida Que temos Em essa vida E para depois De essa vida Por isso que existe Uma obra Satânica Neste mundo Desviando As pessoas Por outros caminhos A gente não Não estão olhando Não querem Escuchar Não querem atender Porque existe Uma obra De Satanás Para destruir La salvação De as pessoas Oh Deus Tenha misericórdia Padre Continua Con essa obra De evangelização Llevando espírito E vida A esses que estão Enganhados Ilusionados Cegos Senhor Que não podem ver A verdade Mesmo com a realidade Tão dura Que há sido Presentada Com a pandemia As mortes E os sofrimentos Há vícios Al pecado A maldição Que está nesse mundo São prisioneiros Del pecado Outros que são Prisioneiros Del materialismo Se converteram Se converteram Desguardados Por ouvir e atender E ser especial Por os meninos Para que Deus Para que Deus Nos proteja Oi La noite Siete De la noite Queda-te Na graça E na paz De Cristo Em vitória Sempre Profetizando Espírito e vida Antes que seja Demasiado tarde Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto